Vamos aqui com Priscilia Asbeck para a gente poder te contar que a União Europeia acusou a Rússia de tentar interferir em um referendo sobre a adesão da Moldávia ao bloco. O país, que é uma ex-república soviética, decidiu pela entrada do bloco por uma maioria estreita, viu? Moldávia que inclusive faz fronteira com a Ucrânia. Priscilia Asbeck. Oi Elisa, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. A Moldávia, como você disse, fica entre a Romênia e a Ucrânia e fez esse referendo para consultar a população sobre a sua entrada na União Europeia. Um referendo que foi feito junto também com as eleições presidenciais e que foi visto como um golpe duro para a atual presidente, a Maia Sandu, que ficou em primeiro lugar nas eleições, conseguiu 42% dos votos, mas que esperava que esse referendo fosse aprovada, a entrada da Moldávia na União Europeia, com uma margem muito maior. Foram 50,2% dos moldavos que voltaram a favor da entrada da Moldávia na União Europeia e ela denunciou inclusive um ataque sem precedentes à democracia do país, falou que as eleições e que houve uma interferência muito grande de grupos estrangeiros. Também a União Europeia, como você disse, Elisa, se manifestou, um porta-voz do bloco europeu falou que houve uma interferência sem precedentes no processo eleitoral. A Moldávia é um país pequeno, tem 2 milhões e meio de habitantes, é um dos mais pobres da Europa, mas como é uma ex-república soviética, ela fica no meio dessa disputa entre países ocidentais e também a Rússia. E aí começou esse processo para que ela entrasse na União Europeia, um processo que demora, mas que agora, com um referendo dizendo que a população, a maioria da população concorda com a entrada na União Europeia, esse processo deve seguir. A atual presidente, Maia Sandu, disse que os grupos estrangeiros usaram meios mais vergonhosos para manter a nação presa na incerteza e na instabilidade e disse que as autoridades têm provas claras de que grupos criminosos pretendiam comprar 300 mil votos nessas eleições. A CNN também, na semana passada, noticiou os esforços de uma rede que não pode comprar votos, essa rede que usou um oligarca que está exilado na Rússia, inclusive, para fazer essa compra de votos. Ele mesmo disse nas suas redes sociais que quem votasse contra a entrada na União Europeia receberia 28, o equivalente a 28 dólares. Volto com você, Elisa.